Ah tio, a gente fala um pouco de tudo, mas o negócio é sério, eu estou com uma conta lá, enfiado na bodega, preciso 250 reais, até amanhã. Até amanhã. Quando eu vi, já estava com oito garrafas em cima da mesa. O garçom falou, ó, vai devagar, porque vai te fazer mal. Eu disse, é, realmente, com o que eu tenho, essa cerveja não vão me fazer bem. Ele disse, o que você tem? Falei, tenho só um real no bolso. Esse dia o veterinário de Belindropa estava jogando um sinuquinha lá, de repente chega o primo do Tonho, os berda lá. Veterinário, veterinário, uma cobra pegou na perna do Tonho, pegou na perna do Tonho. Ele disse, mas leve o Tonho no médico. Disse, mas não, o Tonho está bom. Só que a cobra, o truxo, ela quebrou um dente. Mas hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém, tio. Por quê? Eu fui vender algodão doce ontem, não é que me passaram uma nota de 100 falsa? Uma nota de 100 falsa? Chaguarado, o povo, hoje em dia, são umas pragas. Mas, sabe, eu nunca vi, deixa eu ver. Não, na volta eu passei no bar do Jorge, estava meio escuro, já toquei pra frente. Eu gosto do ronco desse trator aqui. Dá para ligar ele? Dá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma nivela por Wi-Fi. É, você bate uma liga, é um luxo. Ah, é? Deixa eu ver. Tio e subiu. Ju, ju. 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 Ju.